Música Veja a luz chegando ao seu fim Me sinto a luz estreando em tomás Onde a paz se escondeu Onde estará a fé em Deus As profecias estão a se cumprir A vida onde se encontra, afinal O grande dia já chegou O grande encontro com Deus Eu posso de Teu olhar O Teu amor me salvou Tua glória me transformou Novo som Tua glória me transformou Tua glória me transformou Tua glória me transformou Tua glória me transformou Enfim sou Teu Tua glória me transformou Tua glória me transformou Tua glória me transformou Eu posso ver teu olhar Valeu, apenas verá Novo a ti O teu amor me salvou Tua glória me transformou Nos pôs Todo saberá o que és Um Deus fiel Grande em poder Nada vai me separar Em ti, enfim Vamos subir Os papás dos anjos Te adorando e Enchendo todo o céu Livre e eu estou Eu vim só o teu Eu posso ver teu olhar Valeu, apenas verá Novo a ti Novo a ti Tu pelo amor me salvou Tua glória me transformou Me transformou Novo o som Novo o som Todos sabem o que és Um Deus fiel Grande em poder Nada vai me separar Nós vamos subir Nos papás dos anjos Te amorando e Enchendo todo o céu Eu sou Enchendo todo o céu Eu sou Enchendo todo o céu Novo a ti